Música E aí, Wilson, semana decisiva para o ABC, quinta-feira que vem o duelo contra o Vasco da Gama, pela segunda fase da Copa do Brasil. Hoje foi só a reapresentação, mas já dá para ver um pouco de como vai ser o ABC nessa partida da quinta? Sim, sem dúvida, é semana importante para a gente. É um jogo diante do Vasco, fora de casa, jogo grande, esperamos ir em busca do nosso objetivo, tenho certeza que vamos fazer o máximo para conquistar o objetivo do clube. O time está muito focado e se apresentamos hoje, depois do jogo de sábado, e agora é ver o que o professor tem a nos passar durante a semana para que a gente possa ir para o nosso objetivo fora de casa. Hoje é isso, vai encarar o Vasco numa crescente, né, nessa temporada, eles estão bem lá no Campeonato Carioca, vencendo o Clássico recentemente, inclusive, hoje tem jogo contra o Flamengo. Como é que está também a preparação de vocês para encarar um time difícil no Jômino Vida? Sim, vai ser um jogo difícil, jogar contra o Vasco sempre é difícil, porém a nossa equipe está muito focada, a gente vem numa crescência também, fazer um grande jogo, Copa do Nordeste estadual e o primeiro jogo da Copa do Brasil também, então acho que vai ser um grande jogo, esperamos chegar lá e fazer uma grande partida para sair de campo com o nosso objetivo. Jair, como é que você está sentindo o grupo? Você acha que você fica para a Série B ou não? Não, isso aí é questão da diretoria do clube, lógico que o meu desejo é permanecer para jogar a Série B, mas estou passo a passo trabalhando, dando o meu máximo dentro de campo, ajudar meus companheiros, e aí a gente vai aguardar para ver como é que vai ficar, mas sem dúvida é lógico que eu quero dar continuidade, porque para mim é sempre uma honra estar vestindo a camisa do ABC. Jair, essa é uma semana muito importante, como você já falou, já avisou, a questão da importância também financeira dessa partida fora de casa contra o Vasco, e na sequência, sem muito descanso, no domingo já tem um clássico, porque vocês também estão focando bastante no campeonato estadual, já que vislumbre também o ano que vem, como é que fica a cabeça nesse momento, tendo dois jogos tão importantes para vocês? Sim, a gente tem dois jogos muito importantes, os dois fora de casa, porque contra o América também o mando é deles, então a gente sabe que vai ser dois jogos muito difíceis, mas a gente está pensando primeiro no Vasco, que é um jogo onde a gente precisa conquistar o objetivo do clube, então a gente está pensando muito no Vasco, é lógico que também em sequência vem o América, um adversário onde a gente sabe que é um jogo muito difícil também, é uma rivalidade muito grande, mas como eu falei, o nosso objetivo primeiro é o Vasco, mas lógico que também não podemos deixar de pensar no América, mas de primeiro mesmo o nosso foco está sendo o Vasco. Ainda falando nessa partida contra o Vasco, né Jair, obviamente que é um jogo diferente para o jogador, todo jogador que está dentro de campo quer poder contribuir em uma partida como essa, o Jair, o seu em si, como é que pensa, como é que está se preparando para um jogo desse tamanho? Sim, estou me preparando muito para esse momento, é um jogo muito grande, então qualquer jogador quer fazer parte desse momento, momento importante, jogar contra uma equipe como o Vasco, então espero poder estar atuando em campo também, junto com meus companheiros, para poder fazer parte dessa partida, que vai ser muito importante para a gente, e esperamos em busca do nosso objetivo. Você esteve em campo, né Jair, na última vez que a BC enfrentou o Vasco, pela Rio, pela Copa do Brasil 2020, algum paralelo entre aquela partida daquele ano e a desse agora? Sim, em 2020 fiz parte do jogo que a gente teve contra o Vasco lá, foi uma grande partida também, onde a gente perdeu em detalhes, mas espero que dessa vez seja diferente, e espero poder conquistar, se Deus quiser, nosso objetivo que é a vitória, classificação lá, e sabendo que vai ser um jogo muito difícil, não tem favorito, porque são duas grandes equipes, mas eu tenho certeza que a gente vai com o foco máximo para que a gente possa sair de lá com o nosso objetivo. O Maquioli tem pela frente a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e também o Campeonato Estadual. Aliás, Maquioli não vai vencer, mas a preleção dele é jogo a jogo, ou ele engloba todas as competições? Não, jogo a jogo, o professor tem passado para a gente que o jogo mais importante para nós é sempre o próximo, então o nosso foco agora é a Copa do Brasil, é o Vasco, porque a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, diante do Vasco, na casa deles, então o nosso foco é o Vasco, não tem como a gente pensar em outra competição, se a gente tem a Copa do Brasil pela frente ainda, então o professor sempre tem passado para a gente que o jogo mais importante é sempre o próximo. E o grupo sempre vem ganhando confiança, cada jogo também, né Jair? Uma prova disso, de repente, é aquele jogo contra o Fortaleza, que foi aqui dentro do Traceirão. Aquela partida também pode ser tirada com um parâmetro para enfrentar um Vasco que também é uma equipe que agora, no ano passado, conseguiu acesso à elite do futebol? Sim, sem dúvida, a gente fez um jogo contra o Fortaleza, uma grande equipe aqui em casa, e fizemos um grande jogo, então a gente sempre procurou fazer dos outros jogos também, tirando o parâmetro do Fortaleza, e a equipe vendo uma crescência muito grande, e o objetivo é esse, o professor tem dado confiança para a gente, para que a gente possa ir em busca desses objetivos, a cada jogo, a equipe crescendo cada vez mais, então tenho certeza que vai ser mais um grande jogo diante do Vasco, e esperamos fazer uma grande partida, e se Deus quiser conseguir o objetivo do clube.